Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é uma resenha que vocês me pediram muito, me deixaram muita sugestão lá no Instagram, que é o produto da princípia, comprei pra testar e hoje vai ser aquela resenha sincerona que vocês gostam. Então já deixa seu curtir, comenta, nem que seja um coração que me ajuda aqui no engajamento do canal, ajuda que mais pessoas conheçam o canal e bora pra mais essa resenha. Gente, esse produtinho aqui foi indicação de vocês, eu não conheci esse produto aqui da princípia, que é um desodorante antitranspirante, então vou contar tudo pra vocês como que ele funciona, como que foi o teste e depois eu venho com as minhas considerações sobre o uso deste produtinho aqui. Ele vem nessa caixinha aqui, tá? Você não encontra em loja física pra comprar, pelo que eu vi é somente pelo site da princípia. Vou deixar o site aqui embaixo, onde vocês podem encontrar. Ele vem com 70ml de produto, é bastante produto, e ele vem nessa embalagem aqui de bisnaga, tá? Que eu chamo de um rolon fixo, que você pode apertar ele e passar como se fosse um rolon nas axilas. Ele tem uma textura... Tem uma textura meio beige, ele não fica branco, tá? Quando você espalha, ele fica realmente transparente, isso é muito bom. Ele não tem cheiro nenhum, ele é pra todos os tipos de pele. Ele custou R$39,00 no site da marca, tá? Segundo a princípia, este produto tem 5% de ácido lático, 5% de niacinamida e 20% de cloridrato de alumínio. Ele é indicado para reduzir e uniformizar a pigmentação da pele, clarear manchas escuras, proporcionar maciez nas axilas, reduzir a transpiração e prevenir mau odor. Ele também pode ser usado como tratamento complementar, promovendo hidratação e reduzindo a foliculite. Segundo o estudo de eficácia percebida, após 30 dias de uso, as pessoas notaram melhora em 91% das manchas escuras, 91% de melhora na textura da pele, 88% na tonalidade da pele, 85% na melhora da hidratação, 85% na melhora da maciez, da área das axilas, e 75% como tratamento complementar de melhora na foliculite. Também foi notado, após o teste, a eficácia contra a transpiração após 96 horas, após o último uso. O estudo de eficácia também apontou 96 horas de proteção contra o odor. Já a avaliação sobre irritação na pele, pinicação ou sensibilização também foi considerado seguro para o uso. Segundo a Anvisa, que é o órgão que regulamenta estes produtinhos aqui. É considerado um produto hipoalergênico. Foi também considerado em humanos, dermatológica e clinicamente testado. Agora, gente, sobre o modo de uso deste produtinho aqui. A marca indica você passar na pele uma fina camada, com a pele limpa, seca, mas ela não informa que você tem que passar produto à noite para dormir. Então, eu entrei em contato com a marca, a marca falou que pode usar durante o dia tranquilamente, porque ele é sim um desodorante, é considerado um desodorante diário. E aí, gente, a indicação é que na primeira semana você passa em dias alternados uma pequena camada. A pele tem que estar limpa e seca, tá? Se você está transpirando aí após o banho, espera um pouco para passar este produto aqui. A marca também fala para você evitar a exposição solar após a aplicação, porque ele tem esse efeito aí de clareamento. Então, não é indicado você ficar com as axilas expostas após passar o produto. Nas primeiras aplicações poderão ocorrer, sim, ardor transitório, pinicação transitória, que é assim a sua pele acostumando com o produto. Mas o ideal é que desapareça logo essa pinicação, essa coceira aí. Agora, se houver irritação forte mesmo, assim, que incomode, a marca fala para você suspender totalmente o uso. Agora, gente, vamos para as minhas observações do produto. Lembrando que grávidas só podem usar com o ok do seu médico. Então, grávidas que querem testar esse produtinho aqui da princípia, o ideal é que você leve para o seu médico o produto e ele veja se está ok você usar, tá bom? Vamos lá. Mário, o que você achou dele, gente? Primeiro, a textura dele, quando você passa, você sente que resseca na hora a pele, tá? Por conta do alumínio também, que é quase no limite, que é 20%. Você sente, sim, que ele seca e seca muito. Até quando eu aplico na mão, assim, para mostrar o produto, eu sinto já que ele resseca. Se você esfregar muito o produto, massagear muito, ele dá uma esfarelada, tá? Massageia aí suavemente na pele, não fica esfregando muito, porque senão você vai ver que ele vai esfarelar. Não achei que ele mancha a roupa, mas como ele é um produto um pouco mais forte do que produtos habituais aí para usar durante o dia, eu indico vocês sempre esperar um pouquinho para se vestir, tá? Ele não é branco, ele é um creme transparente e basta um pouco de produto para você massagear, então eu achei que ele rende bem. Agora vamos usar o fator aí dermatológico dele. Eu senti, sim, que uniformizou mais a pele, senti escamar um pouquinho. A marca fala que isso pode acontecer. E uma coisa importante, eu parei de usar tratamento noturno enquanto eu testava esse produto aqui. Porque eu entrei em contato com a marca e a marca falou que eu só poderia usar os dois tratamentos, né, os dois produtos juntos se o médico liberasse. Então, né, o Perspirex que eu estava usando, eu parei e usei só esse daqui, tá? Outra coisa importante, Mari, você achou que ele clareou as axilas? Gente, eu achei que ele uniformizou a pele, então deixou mais uniforme, mas bem pouco ainda, porque não faz tanto tempo que eu estou usando. Quanto a segurar a transpiração intensa? Gente, eu achei que ele segura bem a transpiração intensa, mas ainda não acho que ele se compara ao Perspirex, por exemplo. Eu acho que o Perspirex ainda é um produto mais forte, tá? Para se usar aí com a transpiração excessiva. Mari, você acha que ele protege contra o odor aí, principalmente para quem sofre com bromidrose? Aí, gente, nessa parte do odor, eu achei que ele foi muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Lembrando que ele não tem cheiro nenhum, tá? Ele não tem fragrância. Eu achei ele realmente muito bom. Não fiquei 96 horas sem tomar banho, mas eu fiquei bastante tempo com ele. Depois de praticar até atividade física, e eu não senti odor nenhum. E mesmo a marca não indicando, eu passei ele na virilha. Eu sofro com bromidrose na virilha, como eu já falei para vocês. E eu achei, gente, o resultado dele fantástico na parte do odor. Dica para vocês, se forem testar ele, evita usar junto com algum tratamento noturno, porque eu achei ele um produto mais forte. E entrando em contato com a marca, eles falaram que só é indicado você usar junto se o seu dermatologista dá o ok. Então, não usei junto, usei ele sozinho. Achei, sim, ele um ótimo produto. Acho que vale a pena testar. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, mas eu consegui um cupom de desconto para vocês se vocês comprarem mais de uma unidade. O que eu indico, porque o preço dele é muito bom. E aí, vocês também recebem uma parte do dinheiro de volta, que é o cashback, para vocês comprarem os próximos produtos. Então, acho que vale a pena. Mas, se você comprar um produto só, não tem desconto e também não tem esse dinheiro de volta. Então, indico muito vocês comprarem mais de um produto, até porque o preço dele está muito bom. Ele custa R$39,00 e ele vem em 70ml, que eu acredito que dure quase uns dois meses, tá? Porque é muito pouco produto que você usa. Gente, eu acho que é isso. Vou deixar o cupom aqui de desconto. Lembrando que ele só vale para mais de um produto. Para um produto só, ele não vale. Que é Maridino 12. Eu achei ele, gente, realmente um achado. Eu não conhecia os produtos da princípia. E depois desse desodorante aqui, eu já quero testar todos os produtos. Porque eles são uma empresa que eles não investem muito no marketing. Então, as embalagens são muito simples, porque eles preferem investir na qualidade do produto. Achei uma proposta muito legal. Acho que vale a pena sim vocês testarem, principalmente para quem sofre com odor. Para quem sofre só com transpiração excessiva, testa se você não usar tratamento noturno, ou você para com tratamento noturno e usa só ele. Porque até então a indicação é para não usar junto. A não ser que você vá no médico e ele fale ok usar os dois. Caso contrário, só usa um. Tá bom? Gente, é isso. A resenha de hoje é um super achado. Eu realmente amei este produtinho aqui. Me fala se vocês já testaram. Vou deixar o cupom aqui. É Maridino 12. Lembrando que ele vale para mais de uma unidade. Então, de duas em diante. Se você comprar, você recebe uma parte do dinheiro para gastar na próxima compra, né? Então, vale a pena. Você não encontra em loja física, tá, gente? É só no site da marca. Espero realmente que vocês tenham curtido essa resenha. Me deixa a sugestão de vídeo aqui que eu trago no canal. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau!